A CIDADE NO BRASIL Bom dia a todos e bem-vindos a esta sessão em que vamos falar de Educação pelos Olhos da História. Comigo tenho três autores de romance histórico e nada melhor para mediar uma conversa do que um professor de filosofia que terei aqui um papel socrático e, se me fizerem alguma pergunta incómoda, direi apenas que só sei que nada sei. Ora, a primeira pergunta que tinha para vós seria sobre a função do romance histórico numa democracia e até que ponto é que, em contraste com a propaganda típica dos regimes ditatoriais e em contraste com uma visão propagandística da história típica dos regimes ditatoriais, o romance histórico cumpre o papel da educação democrática de um povo face à sua própria história. E agora chegamos àquela parte que eu temia, que é eu ter de dizer a mesma pergunta em espanhol. E já que a sessão, já que os dias de hoje começou pela psicanálise, eu confesso que quando eu era mais novo tinha até medo de falar espanhol com os meus pais, que eu sou filho de argentinos, em público. Portanto, vamos sentar e ver como é que isto corre. Portanto, a pergunta que fez Luís é até que ponto encontraste com a visão que as dictaduras têm da história, que é sempre uma visão autoritária e propagandística, até que ponto, em uma democracia, a novela histórica representa uma educação democrática do povo que se vai familiarizando com a sua própria história. E, portanto, agora passo-vos a bola. Bom dia a todos. Eu acho que o romance histórico tem, inegavelmente, numa ditadura, esse papel. De democracia. Não, numa ditadura. Pode ter esse papel de abrir e de cortar mitos e uma propaganda. Agora, na ditadura, na democracia, acho que não. O romance histórico não acho que tenha o papel de formação ou de educação de um povo. Esse papel pertence à história e aos historiadores. E eu acho que é mesmo importante não confundir isto. O romance histórico é um género literário. Sempre foi. Portanto, é ficção. Apesar de se aprender muito com o romance histórico e de ele dever estar alicerçado numa grande pesquisa, muito minuciosa e muito rigorosa da história. Mas a história, como história, continua a ser fundamental. E basta olhar para os nossos dias. Eu acho que a história ignorou-se o estudo da história durante muitas décadas. E se nós olharmos até mesmo para a Europa atualmente, acordámos estupefacto daqui há três anos com uma guerra às nossas portas. Porém, quem sabia a história sabia que aquilo era mais ou menos previsível. Mas quer dizer que, desculpe-me interromper, romance histórico e propaganda são coisas completamente diferentes e opostas, não é? Porque o romance histórico... ou não? Pode haver romance históricos propagandísticos? Claro que pode haver romance histórico, como também há a história propagandística. Pode haver as duas coisas. É preciso cuidar com isso. O romance histórico não é só a libertação. E o romance histórico não tem a verdade. Portanto, é preciso também cuidar com isso. Mas, de qualquer forma, numa democracia, eu estava a dizer que a história continua a ter esse papel fundamental. Agora, e há outra coisa, por exemplo, este ressurgimento. Um pequeno exemplo da extrema-direita seria impossível, e aliás não aconteceu, nas décadas a seguir à Segunda Guerra Mundial, em que a história estava muito presente, tal como o horror dessa guerra. Agora, para saber história, há um problema. As pessoas têm a perceção de que não gostam de história até lerem romance histórico. Eu acho que quem está aqui, todos nós, temos um bocado essa perceção. Consideram a história enfadonha, amassadora... E o que é que traz o romance histórico, realmente? O romance histórico tem a função, portanto, não deixa de ser complementar, de fazer as pessoas interessarem-se pela história, apaixonar as pessoas pela história, precisamente por ser ficção. que vai trazer a emoção, vai transformar os factos a frio e os factos enfadonhos, aquelas datas e aquilo tudo, transformando aquilo em histórias humanas. E, portanto, toda a gente se consegue identificar, e daí também o grande interesse que o romance histórico tem tido e que leva as pessoas à história. Bom dia. Eu falo espanhol, não falo português. Então, totalmente de acordo com o que diz Isabel. Eu acho que, independentemente do regime, o que sempre é seguro é que o público tem muito interesse por a história, sobre todo porque a desconocer. Então, o romance histórico, o que tem que fazer é exatamente não ensinar história, para isso está a boa história, a universidade, livros, conferências. O romance histórico, o que tem que fazer é fazer-la atractiva, despertar o interesse por a história. Porque a história não são só reis, fechas, batalhas. Por sorte, a história é muito mais importante. Não é o mais importante da Segunda Guerra Mundial, mas por que a Segunda Guerra Mundial. Precisamente para entender as causas e que não se repita. Porque depois da Primeira Guerra Mundial, da Guerra Guerra, se disse nunca mais. Pasaram 20 anos e houve uma guerra ainda mais grande. Então, essa é a clave da história, fazer-la atractiva para o público e, sobre todo, para todo tipo de público. Isso é onde, às vezes, a história não chega, os livros de história, e o romance histórico pode chegar. A gente muito jovem, a gente que não tem tanta formação e, sobre todo, em este caso, a gente de outros países. Muitas vezes, o importante, não é tanto a história local, mas a história universal, mas vista desde um ponto de vista local, obviamente. Mas que essa história pode ler qualquer tipo de leitor, seja espanhol, seja português. Eu lembro que a minha primeira tradução não foi ao português, foi ao polaco. Por que ao polaco? Não sei. Polônia não tem muito parecido a España e Portugal, né? Então, eu busquei, digo, a ver o que pensam os polacos de meu livro, né? Um livro medieval do norte de España. E tudo muito bem, até que chegou a uma youtuber polaca, não a entendia, consegui que a traduzia um amigo. E, no início do vídeo, bem, mas depois não. Consegui a traduzia e disse, por que? Que que lhe passa a meu livro? Claro, era um livro que havia demasiada história para uma chica jovem polaca. Então, claro, a culpa é minha, foi minha. Então, eu, a partir desse momento, sempre que escrevo, penso na chica polaca. Eu quero que meu livro, sim, sim, que eu tenho sua cara perfectamente na cabeça. Esta é uma frase que retirada de contexto, mas não sei se a que temos o contexto. Bem, não a vamos retirar. Mas eu sempre penso nela, porque quero que todos os meus livros os podamos ler sem nenhum problema. Então, eu acho que isso é o importante do romance histórico. Ah, eles já disseram tudo. Eu acho que... Então, posso só fazer uma perguntinha para... Não, não pode. Não, ok, força, 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 força. Não, eu tenho horror às coisas pedagógicas, à ideia de que escrevemos um livro paternalisticamente, achando que vamos ensinar coisas às pessoas que sabem menos do que nós. Eu, quando escrevo, escrevo por curiosidade, por interesse por uma pessoa, neste caso, por uma rainha, por um rei, seja por quem for, e quero saber o máximo sobre ela e quero partilhar esse entusiasmo. E descobri isto, quero partilhar esse entusiasmo com a pessoa que lê. Agora, como a Isabel Machado dizia, quando o romance histórico é baseado rigorosamente, eu costumo dizer que sou jornalista do passado, portanto, para mim, o rigor de cruzar as diferentes vozes e as diferentes histórias, nós vamos suscitar nas pessoas um interesse. E por isso é que, a partir de um livro, as pessoas vão aos lugares, as pessoas leem outras coisas mais profundas, etc. Desfazer mitos acaba por ser uma coisa muito importante, porque, mesmo às vezes falamos nesta história supostamente oficial, eu acho que a história não pertence aos historiadores, embora os historiadores tenham um papel fundamental, como uma profissão, mas a história pertence-nos a todos nós. E, nesse sentido, eu acho que quanto mais as pessoas se tornarem boas leitoras, seja de romance histórico, seja do que for, e se tornarem mais capazes de ver a realidade por diferentes ângulos, mais elas serão capazes de perceber o contexto do presente, ter espírito crítico, não ir na conversa das fake news e desfazer um bocadinho, às vezes, os mitos, que em Portugal são típicos, não é? Éramos os melhores do mundo, os que davam mundos ao mundo e agora somos uns coitadinhos, pobrezinhos. E, portanto, recontextualizar isso. Mas não através da ideia de eu vou ajudá-los a fazer isto. Pronto, agora já pode falar. Obrigado. É interessante que parece haver um consenso entre vós acerca da clara distinção entre o ensino da história e o romance histórico. Mas perguntava-vos até que ponto é que podemos incluir o romance histórico nas aulas de história, porque estamos muito habituados a que o objeto romance seja trabalhado na aprendizagem da língua materna, português, espanhol ou outras. Portanto, estamos muito habituados a trabalhar o romance e até romances que fazem parte do currículo da língua materna, da disciplina de português, no nosso caso. Mas até que ponto é que o romance histórico pode ser trabalhado em aulas de história, que experiência é que têm? Por tanto, agora passo para a minha personagem argentina, até tenho dupla nacionalidade e tudo. Até que ponto, Luís, a novela histórica pode ser trabalhada na classe de História? Estamos muito habituados a que a novela seja trabalhada na classe de línguas, na classe de castellano, português, inglês, o que seja. Mas até que ponto, professores de história podem trabalhar mais vezes com a novela histórica? E até que ponto, teria falta mudar mentalidades em algumas classes de História para que a novela histórica possa também ser um documento para a classe de História? Eu acho que pode e deve, exatamente por tudo aquilo que nós tivemos a falar aqui, pelo entusiasmo que provoca nos leitores, pelas interrogações que pode gerar nos alunos, pela curiosidade e porque leva ao empatizarem, eles vão tornar-se muito mais agentes de um debate que é muito mais fácil com o livro de romance histórico do que com a história. Portanto, devem funcionar em paralelo. Eu acredito muito no ensino, muito menos de um aluno receptor, que ainda prevalece muito em Portugal, ao contrário do países anglo-saxónicos, por exemplo, onde o debate é muito mais implementado nas escolas. Até, por exemplo, falar publicamente também. E eu acho que o romance histórico pode fazer isso. Inversamente, também acho que a História pode ser trabalhada na disciplina de português. E eu dei, creio que estão aqui muitos professores, eu dei aula de português na escola pública durante uns anos e tive essa experiência, fiz essa experiência com uma professora de História, e precisamente, a ideia até foi dela, ia ser dado, era uma grande parte do programa, o 1º de dezembro de 1640, e ela veio-me propor uma ideia que eu achei extraordinária, que era transformar toda aquela informação e aquela matéria numa peça de teatro para ser exibida no final do ano, no Dia Mundial da Criança, 1 de junho. Eu disse logo que sim, aquilo era um trabalho louco, era uma escola com muitos problemas, é preciso dizer, uma escola com poucos recursos e alunos com poucos recursos, mas foi um sucesso desde o primeiro minuto. Eles aderiram, portanto, aquilo trabalhava-se na História a matéria, eles tratavam naturalmente os factos, escolhiam os factos que tinham que ser contados, lá está, também aprendiam a escolher e escolhiam as personagens e depois, na aula de português, transformávamos aquilo num texto dramático, fazendo o narrador, que era o Arauto, e depois os diálogos. Eles envolveram-se de tal maneira, que é uma coisa que é mesmo interessante, eles melhoraram o aproveitamento em Português e História, porque sentiram-se valorizados e interessados. Alguns tiveram-se positiva pela primeira vez na vida. Os ensaios eram ao sábado, portanto, fora do período letivo, e aqueles alunos absentistas, com problemas de comportamento, etc., por aí fora, nunca faltaram. Iam a pé à chuva, porque aquilo era para junho, apanhámos montes de chuva na primavera, com um empenho total. Os professores nas aulas de trabalhos manuais também fizeram os cenários. E já termino, mas a cereja no topo do bolo foi o próprio dia 1 de junho, em que aquelas famílias que nunca iam à escola, que nós mandávamos as notas, faltou, nunca iam, apareceram em massa naquele dia para ver os seus filhos, se calhar com orgulho, naqueles filhos pela primeira vez. Portanto, eu acho que há muitas formas muito criativas, e é desejável que assim seja, e que podem ter ótimos resultados. Esta é uma ideia, mas há outras. Eu, como professor, já me sinto mais inspirado para este ano letivo. Eu ia acrescentar, concordo perfeitamente com o que a Isabel disse, aliás, a minha experiência é que os professores inteligentes de história, os bons, já usam o romance histórico e usam aliando-o às novas tecnologias. Eu, por exemplo, na minha experiência de escolas, tenho visto, se disseram a um aluno, tenho que ler 600 páginas, ele vai primeiro refilar e blá blá blá, mas se lhe disser e depois vais poder fazer um filme no YouTube sobre isto, ou vais poder fazer uma entrevista imaginária, ou vais poder fazer, tudo isso assume uma dinâmica diferente. E o que acontece, eu tenho-me rido às gargalhadas e chorado também com trabalhos de alunos sobre o livro, que disseram que afinal, gostaram muito de ler e depois fizeram, sei lá, a Inês de Castro, a entrevistarem a Inês de Castro a pensar que é aquela pensa do sogro que a vai matar. Coisas assim. E, portanto, quando se consegue aliar estas duas coisas, e permitir que os miúdos usem as ferramentas que eles sabem usar através da história, vai promover ao mesmo tempo a história, a leitura, etc. Eu ainda vejo e vejo pelas minhas netas, que têm agora 14 anos, que muitas vezes a escola, e tudo depende de um bom professor, seja qual for a disciplina, é decorar factos e decorar datas. E a coisa que eu acho importante e fundamental, que eu, enquanto escritora de romances históricos, tenho percebido ao longo da vida, é que a essência humana é exatamente a mesma. Dois mil anos de história não são nada. E, portanto, as pessoas amavam, odiavam, faziam intrigas, faziam, envenenavam, faziam o que for, tal e qual, ao longo da história, um pai que perde um filho, tem a mesma dor no século X do que tem no século XXI. A forma de exprimir é diferente. E quando os miúdos percebem que estas pessoas do passado não são, mil trezentos e não sei quantos descobriu-se a madeira, e apenas um recitar de coisas que não têm nada a ver, eles passam a perceber que pertencem a um tempo e pertencem a um sítio, a um contexto, a um lugar, e que vão continuar essa história. E, a partir daí, é muito diferente. Porque nós somos muito, parece que as emoções, foi Freud que as inventou. As pessoas não sentiam, não, não, coisa. E é verdade que modelavam pela cultura do tempo, mas hoje, se fizermos uma cronologia transversal à Europa, vamos encontrar no século XXI formas de exprimir, por exemplo, a dor da perda de um filho, de formas diferentes, sem culturas diferentes. Eu acho que é uma grande oportunidade de trabalhar em paralelo a língua e a história, e, além disso, eu acho que também serve para colocar em valor a história, porque um estudante pode dizer, vale, não quero estudar história, mas se não sabe história, vão manipular, vão ser mais fácil e manipulado quando seja adulto. Eu acho que tem que explicarle a gente a importância da história, que a história te vai servir no presente, porque por muito originales e especiales que nos criamos hoje em dia, é muito difícil encontrar algo que já não tenha sucedido, de outra maneira, mas que já tenha sucedido antes. Então, isso é o que tem que explicarles a gente, a importância da história como uma ferramenta, como uma ferramenta para utilizarla agora, no presente. E, além disso, um presente tão cambiante como o atual, tão rápido, é que todas as ferramenta são válidas, e a história talvez seja a mais válida. E, inclusive, para entender o futuro, o que pode vir mais adeus, eu acho que nesse momento, para a gente jovem, é muito importante. E o romance histórico te dá essa oportunidade, e também dá a oportunidade de obediarte um pouco da parte digital, e lutar contra a falta de concentração. Eu uso muitas clases em colegios, em 14, 15, 16 anos, que leen tanto na história como na língua, ou juntos. Às vezes, no auditorio, há os professores de as duas disciplinas. E os alunos fazem perguntas muito inteligentes, muito inteligentes e muito sinceras, que às vezes, nos adultos, eu acho que não são tão sinceras. Eu me lembro que uma chica me disse, mira, a mí me gusta ler, mas não me posso concentrar. Me pongo a ler e tenho a necessidade de mirar o móvil cada cinco minutos. Mas eu o mirava como algo... Ela mesma se fazia a crítica, era consciente de que era algo terrible. E disse, mas é que não posso evitarlo. Então, me disse, claro, ler um livro largo é muito difícil. Claro que é difícil, mas esse problema de concentração o tem também quando trabalhas. Quando estás trabalhando em uma empresa, o que vai fazer? Deixar de trabalhar para cada cinco minutos mirar o móvil. Então, nesse sentido, o romance histórico, a trabalhar em paralelo tanto a língua como a história, eu acho que é algo que é muito beneficioso realmente para a gente jovem, e a gente também não tão jovem, e que, sobre todo, acercar a história. Eu acho que é a grande luta. A gente demanda história, mas tem dificuldade para chegar até ela. Eu acho que o romance histórico aí faz uma grande labor. Muito bem. Eu agora tenho o desafio para vós de respostas em um minuto. Chamemos-lhe a dinâmica... Nós não temos estado a reparar nisto. Eu tenho, mas procurei que o meu espírito de abertura seja maior que o meu pânico em relação ao tempo. Vamos, então, a respostas breves, assim, minuto final. E tinha uma pergunta para as nossas, permitam-me chamar-vos assim, para as nossas Isabeis, no plural, que seria, o vosso trabalho tem-se focado, por diversas vezes, em grandes vultos femininos da nossa história. E, então, eu perguntar-vos-ia, por um lado, uma questão mais óbvia, que diferenças há entre a visão da condição feminina, aquilo que se esperava das mulheres e o que se espera hoje, mas também que denominador comum há de sucesso a nível da capacidade e do empoderamento feminino? Eu acho que, para resumir no minuto, acho que é a educação. As rainhas que eu vejo, nomeadamente a Filipe de Lengastra, que é uma mulher que vai, de facto, mudar Portugal, a grande questão com ela é que ela casa tarde, casa aos 28 anos. Ou seja, ela tem autorização para se educar. Até essa idade, em vez de casar aos 14, e ter filhos imediatamente, como era a regra. E esse facto vai fazer uma diferença brutal, porque ela vai educar uma única filha da inclita geração para ser uma mulher poderosa e vai ser uma das mulheres mais poderosas da Europa. Hoje em dia, o fator que mais é sozinho, isolado, que mais determina o sucesso escolar de todos, mas sobretudo das raparigas, é a literacia das mães. Portanto, vamos pôr as mães a ler para chegar às filhas. Muito bem. Já agora, só para olhar convosco, que o ecrã está a dizer zero, zero, zero. Eu diria que é mais de dois ou três minutos e concluiremos. Mas é, de facto, acrescento algum nervosismo. Zero, zero. Bom, Isabel, força. Rapidamente, concordo. A educação fez toda a diferença ao longo da história e atualmente. Mas queria dizer uma coisa. As mulheres foram silenciadas no passado, a maioria, porque eram umas privilegiadas as que estudavam, mas continuam a ser silenciadas hoje, mesmo nas democracias ocidentais, através do abandono, do apagamento que a história tradicional faz delas. Eu acho que isto é muito importante. Há mulheres extraordinárias na história de Portugal. Não é o caso de Filipe Adelen Castro que, por acaso, é falada, mas é das poucas que é muito falada. E, portanto, eu acho que o romance histórico aí também tem um grande papel e que talvez possa empurrar, agora ao contrário, empurrar um bocadinho a história a falar dessas mulheres. Eu só quero dar um exemplo. É que diz ali, eu ainda tinha uma pergunta, justifico a Paulo Luís, e ali agora já não apenas diz zero, mas diz zero, por favor, termine. Portanto, ainda tínhamos uma pergunta para o Luís, que veio de Espanha, para estar connosco. Portanto, peço desculpa de ter esta figura. Não, mas força, força. Só para terminar, devemos estar hoje aqui a falar português, num país independente, a uma mulher que a história de Portugal limita a uma frase que ela até nem disse, que é a grande rainha Luísa de Guzmão. Não estaríamos aqui, seríamos parte de Espanha hoje. Muito bem. Muito bem. Luís, o Luís tem esta circunstância que devem ter reparado na bibliografia, que não só é escritor, como é diretor do Hotel Castillo de Grissel. Podem depois tentar falar com ele para ter um desconto face ao preço do booking. E, portanto, o Luís, como romancista histórico, como novelista histórico, trabalhás em los viajes literarios, mas como diretor de um hotel, trabalhás no área dos viajes literais. Que relação ves entre os viajes literais e os viajes literários? Bom, ler é uma forma de viajar, não? Emili Dinkelson disse que a melhor maneira de viajar, a melhor forma, a melhor nave é um livro, não? Então, eu acho que estão muito relacionados. Por exemplo, nós, no hotel, nas habitações, não há televisão. Não queremos televisão. Há livros. Então, o que animamos é que a gente, ademais de viajar físicamente, quando está ali, viaja com um livro. Porque, curiosamente, quando a gente viaja, lê muito. Lê muito na playa, lê muito no avião, lê muito na Navidade, quando tem tempo e está viajando. Então, eu acho que estão muito relacionados. Eu acho que sonhar e ler são outras formas muito importantes de viajar. Muito bem. Penso que a melhor maneira de terminar sonhar não é dizer aquilo que vos ia dizer por uma questão de tempo, mas é precisamente reiterar aquilo que o Luís disse. Sonhar e ler são formas de viajar. E, portanto, sendo professor, muitas vezes o ano começa em setembro. E digo-vos isto com um especial, uma especial ênfase, porque, ao Guros, na plateia está, a minha professora de português do 12º ano. E, portanto, é com especial ênfase que vos desejo a todos, professores, todos de algum modo estamos relacionados com a escola, professores, pais, tios, portanto, a todos um bom ano. Obrigado. 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 Obrigado.